Nesse vídeo eu vou te falar da atitude atraente que todo homem deveria ter. Eu sou Larissa Lenká, especialista em relacionamentos e conquista amorosa e aqui eu tô decifrando pra você a mente feminina na atração e no amor pra você ser mais confiante aí na conquista e nos relacionamentos e pra você conquistar aquela mulher que você tanto deseja. Então eu vou te falar aqui qual é essa atitude que é extremamente atraente, que todo homem deveria ter, mas a verdade é que poucos, pouquíssimos de fato tem. E essa atitude eu já vou te revelar aqui agora, que é a de liderar a sua própria vida. E vamos entrar mais a fundo nisso. Você provavelmente recebeu uma educação, uma educação familiar, uma educação dos seus cuidadores, das pessoas que tiveram contato com você aí quando você era criança, quando você foi se formando como adolescente, você teve uma educação que te passaram que você deveria ser quando você era criança, né? Um menino, um garoto educado, que você deveria tratar com respeito às pessoas, com formalidade. E isso tudo é muito bom, que bom que foi, isso foi ensinado, isso foi passado. Tanto as crianças, os meninos, quanto as meninas. O problema que aconteceu é que em boa parte dos homens, essa educação excessivamente voltada a você ser o ápice do educado, do condescendente, pra você não poder desagradar as outras pessoas. Essa educação que foi voltada excessivamente a isso, acabou puxando pra um polo que não foi um polo de você saber ser educado, mas ao mesmo tempo saber se impor. Em muitos homens, e possivelmente esse seja o seu caso, isso puxou por um lado quase que de uma certa castração de atitudes, de expressão de si mesmo, expressão de vontades. E aí o resultado disso é que muitos homens hoje não construíram a habilidade de liderar a si mesmo. E por consequência, conseguir de alguma forma liderar os outros, liderar a própria família, liderar uma equipe, liderar quem sabe um grupo de amigos. E qual é o maior sintoma que mostra que possivelmente você está puxando pra esse lado? Que é esse lado passivo, esse lado medroso, esse lado que não consegue se colocar na vida, que não consegue se liderar. Qual é o sintoma que você foi pra um polo de passividade em relação a si mesmo? O sintoma é quando você não consegue falar daquilo que você quer. Você não consegue falar eu quero. Talvez falar eu quero, em diversas situações, pra você pareça muito forte, você não sinta confiante o suficiente, então você pode usar eu gostaria de te ver, eu gostaria de te encontrar. Você poderia ir lá comigo? Seria possível você ir comigo? Esses aqui são sinais, sinais de que você não consegue ter uma comunicação mais direta, de liderança em relação a si mesmo. Que é falar com todas as palavras o que você quer. E aqui eu não estou dizendo que você não pode usar eu gostaria, se possível, que você não pode usar. Agora observa, se quando você usa essas palavras, não é porque você está escondido atrás de um receio de parecer mal educado ou porque você quer ser excessivamente educado. Porque a atitude que traz liderança, que vai trazer essa expressão de liderança sua própria, que está aí em você, está reprimida de alguma forma, é quando você fala eu quero. Eu quero. E eu quero o que, Larissa? Eu quero te ver, eu quero te conhecer, eu quero te beijar, eu quero te encontrar hoje. Você percebe? Eu quero te ver, eu quero te conhecer, eu quero te beijar, eu quero te encontrar hoje. Claro que isso é para cada momento que você estiver conhecendo aquela mulher, você estiver se relacionando. Mas aqui você não está colocando a parte indireta, seria muito bom se a gente se encontrasse. Não, você está falando como um líder. Um líder, ele fala do que ele quer. Eu quero te encontrar essa semana. Você percebe como isso é potente? Isso é forte. E você não precisa se desculpar por você dizer o que você quer. Você expressar. Quando você falar de algo que você quer, você está falando do que você quer. Você não está obrigando ninguém a nada. E é claro que você não vai dizer eu quero te beijar para uma mulher que você acabou de conhecer do nada. Não é isso. Mas nos momentos apropriados, na hora que chegou, por exemplo, o momento de você chamar aquela mulher para sair e você diz o eu quero te ver, isso mostra essa liderança. Isso mostra que você é dono das suas vontades e você tem coragem de expressar essas suas vontades com bastante clareza. Às vezes, quando você tem isso castrado, essa sua expressão pessoal, você nem consegue chegar em um restaurante e olhar para o cardápio e falar Ah, eu quero o prato X. Às vezes, nem isso você consegue. Você chega e fala Você poderia me trazer e não tem nada de errado. Não tem nada de errado com você falar ou poderia, gostaria. Mas observa se você fala dessa forma porque é o seu natural ou porque existe algo dentro de você, alguma expressão pessoal que está castrada de você colocar à tona a sua expressão, colocar o que você quer. E isso aqui não é só com uma mulher, é para tudo na sua vida. Se acostume a verbalizar, colocar para fora aquilo que você quer com as pessoas, nas situações e também aquilo que você não quer falar com muita clareza. eu não quero ou eu quero. Um homem que expressa as suas vontades é sempre um homem que inconscientemente a mulher associa esse homem a um homem que vive conforme os seus próprios termos e que por isso ele tem mais opções na vida de tudo, de trabalho, de amigos, de relacionamentos. E quantas coisas você quer e você não tem coragem de expressar, você não tem coragem de dizer que quer. Quantas coisas aí em você, você deixa guardado no dia a dia, você não coloca para fora. Isso mata a sua autenticidade. Ser autêntico é você ser no exterior aquilo que está no seu interior, aquilo que internamente faz sentido para você. Avalia isso e passa a colocar mais eu quero na sua vida. Que isso vai te fazer cada vez mais líder de si mesmo e por consequência as pessoas vão passar a te enxergar dessa forma. Então é isso, se você gostou desse vídeo já deixa seu like aqui e vai agora lá no meu Instagram arroba decifrando elas que lá também tem muito conteúdo de valor para você. Grande beijo até a próxima.